Teve treta em A Fazenda 16, foram 4 contra 1, ai que saudade que eu tava de uma treta, esse reality show não tava tendo nada e agora aconteceu meus amigos, olha só o que rolou aqui, tudo começou entre Gisele e Sasha, e aí a treta foi aprofundando, envolvendo outras pessoas, mas antes de falar sobre a treta mais especificamente, eu só queria citar pra vocês que o Albert criticou muito a Babi, por conta das polêmicas ali durante a festa, e ele praticamente declarou que tá fora do grupinho, que tem pessoas do grupão que falam melhor com ele, o grupinho também tá revoltado com o Albert, porque ele tá falando mal da Babi, então assim, o Albert já não faz parte desse grupo, e o grupinho, por sua vez, tá contra o Sasha, e a Gisele tá contra o Sasha, e o grupinho está se unindo a Gisele, que é uma das percursoras do grupão, tudo começou ali no trato dos animais, o Sasha falou com a Flora, que tava do lado dele, mas a Gisele tava em frente, a Gisele tá fazendo a câmera trato, então ela precisa ficar filmando, e aí o Sasha fala assim, ó, hoje eu não tô bem não Flora, a galera é desumana de me colocar a quarta vez na Baia, sou bem direto, e a Gisele foi quem puxou o Sasha pra Baia, claro, não foi só ela, todo mundo perdeu a prova de fogo, mas ela fez parte, e aí ela responde, se não tivesse falado que eu não tenho escrúpulos, e aí ele, mas não tem mesmo, e acabou de mostrar de novo, então o Sasha critica o pessoal de colocá-lo pela quarta vez na Baia, e ele cita inclusive que na Baia ele não consegue dormir, então é desumano ficar tanto tempo assim na Baia, e aí o Sasha começa a reclamar pro pessoal ali, e fala pra Flora, ó, eu tô aqui na boa vontade, cuidando dos bichos, essa menina aqui fica dormindo, aí a Gisele, todo mundo sabe que ele faz de má vontade, e aí o Sasha vai reclamando, reclamando da Gisele, até que em um momento, a Gisele vem pra cima dele e diz, cria vergonha na sua cara, ninguém vai acabar com sua carreira não, cada um é responsável pelo aquilo que cativas, o pequeno príncipe, Maquiavel, e a Gisele fica falando essas coisas aleatórias, citando livros, citando autores, pra dar a entender que o Sasha é um manipulador, mas ela fica tentando fazer VT, e até na posição dela dá pra perceber que ela tá fazendo VT, E o Sasha tira sarro, parabéns, aprendeu bastante coisa, grande citação Gisele, e aí a Gisele continuou com os VT, pra tá aqui tem que gostar, tem que cuidar dos animais felizinho, não é só ficar sendo bancado pelo Edir Macedo, enchendo a barriga de boa não, enfim, aí o Sasha responde, ô, vamos tá aqui, o que eu não gosto é de gente escrota igual você, E aí o Sasha começa a falar que estão todos ali contra ele, o tempo todo, e nisso o Sidney fala, ah, é porque você é legalzão, e aí começam outras pessoas a se intrometer na treta, porque o Sasha diz assim, o que você tem a ver, cara, você tem alucinações, porque o Sidney disse que ele piscou lá, tentando tirar o poder de fogo dele, enfim, nisso o Sidney se irrita e vai pra cima do Sasha, vamos ver o momento, ó. E aí em certo momento chega o Zé Love e o Zach, e aí o Sasha, vão ver os três, vão ver os três, e aí o Zach, ah, não preciso dos três pra acabar com você, ô bonitão, e aí o Zé Love e o Zach ficam ali em cima também, do Sasha, ou seja, fica 4 contra 1 no final das contas, E o Sidney senta ali pra começar a falar com o Sasha, o Sidney começa a falar assim, ah, você não pode falar que eu tenho problema mental, cara, você não tem autoridade pra falar isso, e o Sasha não tava dando muita bola não, o Sasha disse que o Sidney era canto de guarda, o Sasha fala assim, ah, late mais, e aí o Sidney, ah, você tá me chamando de cachorro, então, então isso quer dizer que você quer falar uma coisa, mas você não fala, e o Sidney foi acompanhando o Sasha, que ele não tava dando bola, e aí o Sidney fica, seu discurso cheio de agressividade, cara, você engana tua plateia, você não é médico pra dar diagnóstico, não é médico pra ninguém, eles tão pegando esse negócio, né, de diagnóstico, que o Sasha se acha médico, porque ele fica falando que os outros tem problema mental, quando o Sasha conseguiu se livrar do Sidney ali, que tava correndo atrás dele, e o Sasha falava, você é minha sombra, cara, você é minha sombra, sai daqui, então o Sasha tirou uma onda, e aí ele vai pro quarto e comenta assim com o Yuri, mentirosa, desgraçada, falou que eu maltrato os animais, sobre a Gisele, depois lá na cozinha, o Sasha ainda discute com o Zé Love, aí o Zé Love diz que o Sasha é atacado, porque as pessoas não gostam dele, que as pessoas que estão do lado dele, o adoram, no caso do Zé, né, aí o Sasha até tira essa, é, parabéns, casa com elas, então, aí o Zé responde assim, cara, não caso não, eu já tenho minha esposa, a Babi já tem o relacionamento dela, não vão casar não, mas elas, as pessoas me adoram, e lá no quarto, a Flora e a Júlia ficaram do lado do Sasha, elas falaram que ele só ouviu, e foi se defender, mas e aí, de que lado você tá nessa treta toda, vai me dizendo aí, muito obrigado, por enquanto é só, até uma próxima, e tchau. Tchau.